para os braços, com pressão anteroposterior de cima para baixo, comprimindo de um terço a metade do diâmetro do tórax. O tempo está estourado, eu estou correndo, mas a gente vai ter essa prática ainda. Não fique aflito, não fique ansioso. Como realizar RCP? Nós vamos mostrar na prática. No adulto é 5 ciclos de 30 massagens, 2 insuflações, sozinho em dupla. Na criança e no bebê, 5 ciclos de 30 massagens, 2 insuflações, se for o socorrista sozinho. Se for em dupla, 2 socorristas, 10 ciclos de 15 massagens, 2 insuflações. As dúvidas que você tiver, mande no fórum que eu vou responder e use o chat amanhã. Atenção, somente respiração não promove perfusão encefálica, não promove oxigenação cerebral, ok? Não para RCP por mais 10 segundos. Em menores de 1 ano de idade, com frequência cardíaca menor que 60, você já deve realizar RCP. Quando parar RCP, nós vamos saber. Os procedimentos de suporte básico não devem cessar, exceto por alguns fatores que eu vou mostrar também para a semana, mas acompanhe o que está no slide. Quando não realizar RCP, você vai saber quando não realizar. e algumas situações que estão aí, você vai ler direitinho. E nós vamos mostrar tipos de morte semana que vem. Eu quero concluir dizendo para você que nós fomos hoje corridos. Nós excedemos o tempo, mas na intenção de mostrar para você a parte prática. Na intenção de mostrar para você que você é um especialista que precisa de fundamento. A gente excedeu um pouco, eu peço desculpas a você. As atividades você vai ter acesso, eu não vou mostrar aqui agora, porque o tempo já estourou, mas eu quero agradecer a você. Uma boa noite e você vai estar sempre comigo aqui no chat e no fórum. Não esqueça. Um grande abraço para você e para todos que estão aí no polo. Meus amigos tutores, um abraço. Os bombeiros aí, um grande abraço. Que Deus abençoe vocês. Minha amiga Tati, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu sei que ficaram muitas perguntas, muitas dúvidas, mas tivemos alguns problemas técnicos aqui com o Skype. Então, peço desculpa a vocês, mas o professor já se dispôs a ler as mensagens que estão aqui dos alunos e também vocês podem postar no fórum e no chat. Então, até semana que vem. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Etebrax, porque o mercado quer que você tenha se acertado no fórum e no fórum.